Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Então hoje eu venho trazer pra vocês duas dicas aí que vão ser uma verdadeira mão na roda pra você dona de casa e vai te fazer economizar dinheiro também. A primeira delas é a respeito do problema que a gente tem pessoal à noite em nossas casas aí que as baratas saem por esses furos aqui do ralo, vocês já viram? Aí de noite aparecem muitas baratas dentro de casa. Então essa primeira dica aqui, além de fazer com que as baratas não consigam subir, fazer esses passeios noturnos aí pela sua casa, você também vai evitar um tipo de problema muito comum que é quando você prende, você entope o ralo da sua casa aí com pelos, né? E com cabelos, com fios de cabelos também. Então com essa primeira dica aqui você não vai ter mais esse problema e você vai conseguir resolver de vez pra você não ter entupimento mais no ralo da sua casa com pelos. Aqui agora a gente vai fazer o corte exatamente nessa marca que a gente fez aqui. Então tem as medidas exatas do nosso ralo aí pra gente não ter problema. Se você gosta desse tipo de dica aí, já deixa nos comentários aí pra mim, eu quero pra que eu faça mais vídeos parecidos como esse aqui pra você. Então aqui agora o que a gente vai precisar fazer? Acabei de ligar aqui o fogão aqui. Eu vou esquentar a ponta do garfo. Por que o garfo, pessoal? O garfo eu vou conseguir fazer mais furos mais rapidamente. Então aqui a gente vai começar fazendo furos aqui na parte mais próxima à tampinha da garrafa. É muito importante que você faça bastantes furos aqui nessa parte aqui. A gente vai fazer na parte intermediária da garrafa também, ok? Pra facilitar a vazão de água. E agora a gente vai fazer também na parte inferior. É claro que a gente precisa também fazer na parte aqui onde está fixada a tampinha, ok? Então os furos aqui são bem pequenos, não vai passar nenhum tipo de barata aí pra te incomodar de noite e pra botar ovos na sua casa, que é o pior de tudo, né? Pra infestar a sua casa aí de baratas. Então vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ok? Não precisa ficar exatamente assim. E a gente vai colocar aqui agora no ralo. Perfeito! Olha como é que encaixa perfeitamente fazendo aquela marcação lá. E ficou o acabamento certinho, não vai ter problema. Então as baratas não vão subir, não vão conseguir passar por esses furos aí. Tá 100% vedado. E você vai conseguir fazer com que a vazão de água seja normal aqui. Não vai atrapalhar nada em relação à vazão de água. Eu tô com essa pia aqui de casa que tá meio entupida aqui. Eu vou fazer o teste aí pra mostrar pra vocês se realmente o método de desentupir pia com sal realmente funciona. Além disso, em relação também à limpeza dos ralos do banheiro. Vou fazer o teste, vou mostrar pra vocês. E a questão de eliminação do mau cheiro também. E essas e outras dicas vocês vão ver aqui até hoje. Esse que é o sal de cozinha comum, tá? Então vamos lá. Aqui nessa pia aqui da cozinha aqui de casa aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês que realmente ela está fora do funcionamento normal dela. Olha o tempo que ela tá demorando pra esgotar a água da pia. Vocês podem ver que realmente ela tá meio entupida. Tá? Muita gente vem postar desses vídeos aí do sal. Olha, até agora, até agora, não sei se vocês estão conseguindo ver, a água não desceu toda até agora. Olha pra vocês verem. Então vamos provar pra vocês e mostrar pra desmistificar isso aí. O que eu vou precisar? Eu vou usar aqui uma colher de sal, tá? Uma colher de sopa de sal. Um pouquinho de vinagre. Esse vinagre pode ser qualquer tipo de vinagre, tá? Beleza? Ok? Aqui, ó. Eu tenho nessa chaleira aqui, água fervida. É muito importante vocês tomarem cuidado pra não respingar a água quente em vocês. E pra água não perder a temperatura na pia, eu vou jogar ela exatamente no furo do ralinho dela aqui, tá? Você já sente já o mau cheiro do ralo saindo pelo vapor. E eu vou colocar aqui, pano úmido, pra tampar e fazer uma pressão. Daqui a 15 minutos eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Guarda um momentinho aí. Vou pausar o vídeo aqui, só um momento. Pessoal, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o barulho que tá fazendo aqui na pique de casa aqui. Então eu vou ficar em silêncio pra ver se vocês conseguem escutar o barulho dessa solução tá agindo dentro da tubulação. Conseguiram ouvir, pessoal? Tá quase dando um tempinho aqui de 10 minutos. Então eu vou voltar a pausar aqui e vou fazer o teste pra mostrar pra vocês. E vou explicar por que que isso funciona, tá? E daqui a pouco eu vou subir no outro banheiro lá em cima e vou mostrar pra vocês em relação ao ralo do banheiro também. Aguarda só mais um momentinho. E aí, pessoal? Já passaram os 10 minutos. Eu mostrei pra vocês o barulho aqui. Agora a gente vai fazer o teste e eu vou mostrar pra vocês se funcionou. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá no ralo lá. E vou explicar pra vocês agora por que que isso funciona, ok? Vou tirar aqui o paninho aqui. Ligar a torneira aqui e vou fazer o teste pra vocês, tá? Pessoal, olha pra vocês verem a diferença impressionante. Por que que isso acontece, pessoal? O sal, ele tem algumas características que são a desidratação de alguns materiais, ok? Ele tem uma ação também antifugicida e antibactericida também. Então ele vai eliminar o mau cheiro aí do seu ralo de banheiro, da sua pia também. Além disso, pessoal, ele tem uma característica muito importante que é em relação à eliminação de gorduras. Ok? Então por isso que em auxílio aí ao vinagre, que é ácido, que ajuda aí na dissolução desses materiais e a água quente também, você tem uma ótima solução aí pra você desentupir a pia do seu banheiro, a pia da sua cozinha, tá? Em geral. Agora, pessoal, eu vou lá em cima, no outro banheiro, vou fazer o teste lá no ralo do banheiro, tá de cima, tá? E a gente vai subir lá. Se você tiver alguma dúvida aqui no meio do vídeo aqui, você pode estar deixando que a partir de agora eu tô com um trabalho diferente, que a partir de uma hora que eu tiver postado o vídeo, você pode deixar suas dúvidas aí que eu vou responder todo mundo, tá? De uma hora de duração do vídeo, beleza, pessoal? Vou subir lá em cima agora pra testar no ralo lá, só um momentinho. Aqui, pessoal, eu tô aqui no banheiro aqui e agora eu vou mostrar pra você se realmente essa solução serve também pra você desentupir aí o ralo do seu banheiro e eliminar o cheiro, o mau cheiro, o odor do ralo do banheiro. Ok, pessoal? Então se você tá gostando do vídeo até agora aí, ó, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal não, tá? Pra você ficar ligado, você tem as novidades aqui do canal aqui. Aqui, ó, eu vou colocar duas colheres de sal, um ralo bem grande. Se você puder tirar a caixinha, pessoal, melhor ainda, vou colocar duas e meia. Isso aqui, pessoal, esse sistema do banheiro, geralmente essas caixinhas são chamadas de, são denominadas de ralo sinfonado, porque ela tem um esqueminha dentro dela pra não voltar o cheiro. Mas às vezes, quando ela tá entupida, acaba voltando o cheiro. Por quê? Porque não fica água dentro da caixinha. Tem que ficar ela parcialmente com água. Ok? Então aqui eu taquei um pouquinho de vinagre. Beleza? Agora eu vou colocar aqui a água fervente. Sempre tentar jogar no furinho pra você não perder o calor da água, tá? Pra grelha, em vez de deixar ele dissipar lá dentro. Em vez de colocar o pano aqui, agora eu vou simplesmente fechar. Você já sente aí, ó, um cheiro, um odor saindo, tá? Vou esperar 10 minutos e vou mostrar aqui pra vocês. Só um momentinho. E aí, pessoal, passados os 10 minutos, agora eu vou fazer o teste aqui, ó. Vou dar bastante água que tem aqui mesmo. Já tem água lá dentro, mas essa aqui é água que nem tá quente mais. Então eu posso tirar de qualquer forma e eu vou ver se vai voltar essa água. Se vai ficar pra cima a água. Como você pode ver, não transbordou a água, tá? Essa água que eu joguei aqui já era água fria, não é água quente mais, igual a primeira vez que eu joguei. Além desses benefícios de desentupimento, pessoal. Outra vantagem, não sei se vocês já viram na época úmida, aqueles mosquitinhos que dão no banheiro. Então, isso é devido à matéria orgânica que tá dentro dos ralos, na pia. Se você usar esse tipo de solução aqui, você não vai ter mais esse tipo de problema. Porque todo esse material orgânico aqui, ele vai ser dissolvido e levado embora na tubulação. Então você não vai ter esse risco mais. Então, pessoal, além disso, o sal pode ajudar você a limpar fundo das panelas. Se você colocar sal no fundo da panela e deixar ela em fermento com água, você vai ver que você vai conseguir retirar várias sujeiras, tá? no fundo da sua panela aí, devido a essa característica do sal. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Abraço pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreva. Fiquem com Deus. Pode deixar as dúvidas aí no canal. Abraço, até mais. Tchau, tchau.